Olá, boa noite! Começa agora o resumo do dia com as principais informações desta segunda-feira, dia 27 de julho. Um caminhão carregado de leite de uma empresa de laticínio de Poços de Caldas tombou na manhã de ontem na rotatória da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, quando o motorista seguia pela rotatória sentido a BR-459 ao lado da delegacia. A polícia militar apreendeu uma caminhonete com placas clonadas no bairro Jardim Planalto em Poços de Caldas ontem à noite. De acordo com a PM, a caminhonete estava estacionada na rua José de Carvalho em um ponto de tráfico de drogas e tinha denúncias por perturbação de sossego por meio de festinhas com som alto. Um motociclista de 53 anos morreu após se envolverem em um grave acidente com outra motocicleta no fim de semana, no bairro Jardim Santa Cruz, em Caldas. Devido aos ferimentos, não foi possível saber o que provocou o acidente. A polícia de Andrada segue na operação da morte de um rapaz na madrugada de hoje no Jardim Itália. Segundo as informações divulgadas pela polícia, uma equipe seguiu para atender uma ocorrência relacionada à Lembaria da Penha. O rapaz estaria armado e tentou fugir da abordagem, vindo a trocar tiros com os militares. O jovem que possuía passagens pela polícia teria sido atingido por pelo menos dois disparos e morreu ainda no local. Mais duas mortes e outros 105 novos casos de covid-19 foram confirmados no sul de Minas nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Com os novos registros, a região chegou a 8.357 casos confirmados da doença, com 206 mortes. O resumo do dia fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa semana. Tchau, tchau.